Feirão Chance Única Chevrolet Condições tão quentes que vão queimar tudo, até o estoque Celta sem entrada em 60 meses E nas 12 primeiras parcelas você só paga 391 reais Novo clássico, o sedã mais vendido do Brasil a partir de 26,990 Prisma 1.4 completo a partir de 34,990 e taxa de 0,99 Passe numa concessionária e aproveite o Feirão Chance Única Chevrolet É só neste fim de semana Tchau